Olá amigos do YouTube, hoje eu estou aqui para vocês mais um vídeo de Subway Surfers Copenhagen e hoje vamos completar a última caçada semanal da atualização que me deixou emocionado, de alegria meus amigos ela é maravilhosa, é muito top a última caçada semanal. Nós tivemos aí caçadas semanais horríveis né galera começamos aí com 15 headstarts, depois 10 scoreboosters, foi bem deprimente, vocês viram eu reclamar bastante mas agora é para a gente chorar de emoção meus amigos, 15 chaves, que top, aí sim hein, aí eu dou valor temos que coletar 25 bolos de aniversário aí no gameplay para ganhar 15 chaves que são muito bem vindas dá para a gente usar em bastante coisa aí né, 15 chaves rende cara, dá para comprar uma roupinha de algum personagem que você gosta por exemplo, ou juntar um pouco mais e já comprar algum poderzinho de prancha, muito bacana mesmo aí sim Clogames, aí você fez acertado, é assim que a gente gosta né, vamos lá então coletar os itens aí para a gente terminar as caçadas semanais de Copenhagen estou com a meninona Freya, que lindona da nossa atualização, deixa eu ativar uns scoreboosters, já quero usar uns headstarts para gastar esses negócios aqui né, que como eu já falei para vocês cara, eu estou com o intuito de gastar principalmente os headstarts cara, que eu acho bem, sabe, nada a ver ficar acumulando isso aqui eu não vejo muita utilidade não e vamos lá, estou até com a prancha aqui, Monster com poder de velocidade, é, eu lembrei de ativar ela porque às vezes eu tenho esquecido né, que eu tenho feito live streams para vocês inclusive, fiquem ligados nas redes sociais, que os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo que lá eu aviso os horários de live, mas a maioria das vezes sempre vai ser ali pelas 6 horas da tarde durante a semana tá eu tenho feito live stream para vocês, e a galera tem apoiado bastante obrigado pelo apoio, pelos gosteis, compartilhadas, que vocês tem dado lá nas live streams isso tem me motivado a continuar e trazer mais para vocês tá, então pretendo trazer mais nos próximos dias mas às vezes eu esquecia né, de ativar o poder de velocidade da Monster depois da live para gravar vídeo mas agora eu lembrei, e opa, já coletei o último bolinho aqui, já completamos então a caçada semanal maravilhosa que minha nota para essa caçada semanal, vamos pensar aqui, são 25 itens por 15 chaves eu vou dar nota 8 vai, não vou dar 9 vai, porque eu tô muito feliz eu tô muito feliz, vou dar nota 9 galera, ou 8, eu não sei, 8 ou 9? 8 vai, tinha que ser um pouquinho menos de itens é, vai, 8, vou dar nota 8 galera, dá para dar um 9 também, mas não vamos se empolgar demais eu sei que a empolgação é enorme, mas vou dar nota 8 aí, para esta última caçada semanal da atualização de aniversário em Copenhagen aqui do Subway Surfers, qual a sua nota para esta caçada semanal? comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião, coloca aqui no campo dos comentários a sua nota para a última caçada semanal do Subway Surfers, Copenhagen já aproveita e deixa seu gostei nesse vídeo né, você curte aqui os gameplays de Subway Surfers no canal tá curtindo este vídeo aqui da caçada semanal? opa, bati aqui então deixa o seu joinha, deixa aquele like maroto, opa, quase que eu bato ali deixa o seu like maroto aí, para ajudar ainda mais, compartilha este vídeo não esquece de compartilhar aí nas suas redes sociais, chama mais gente aqui para o canal Marcelo Souza F e galera, comenta aí, vocês usaram essas chaves já para alguma coisa? vocês estavam planejando comprar alguma roupinha de personagem, alguma coisa assim? bom, eu não tenho intuito de juntar agora, olha que delícia, cara como diria pai de família ai, 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 muito bom né maravilhoso isso aqui, 15 chaves, dá vontade de nem sair dessa tela galera porque coisa bonita e rara de se ver no Subway Surfers você vê um Hunt Price lá em cima né, um prêmio de caçada semanal com uma maravilha, uma delícia dessa, como diria Jailson muito bom cara, é para ficar muito feliz mesmo né, para ficar mais feliz só faltava depois de uma coisa maravilhosa que ela me vê um Head Start mas não cortou meu barato não, eu estou muito feliz ainda assim com o prêmio que a gente ganhou galera, mas eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido este vídeo aqui lembrando que logo logo então a gente está aí recebendo a próxima atualização do Subway vamos ver aí qual é que vai ser, tomara que a próxima caçada semanal traga boas na verdade a próxima atualização traga boas caçadas semanais né, porque essa aqui foi fraco né, as duas primeiras foram horríveis pra última ser muito boa, a última foi muito boa mesmo cara, tão boa quanto ganhar 15 chaves era ganhar uma prancha especial, coisa assim, mas cara, 15 chaves maneirão é isso aí aquilo games que a gente está querendo ver, queremos mais disso galera, comenta aqui embaixo também o que vocês acham de eu continuar trazendo os gameplays de caçadas semanais com o Facecam, comigo aparecendo aqui para vocês, vocês gostam da ideia de ver esse rostinho bonito? só que não, mas comenta aqui embaixo o que vocês acham deixa o seu gostei, compartilha o vídeo, e é isso aí galera, vou ficando por aqui, um grande abração a todos e até o próximo vídeo, fui! E aí